Aqui, eu não estou vendo o que a gente vê na tela aqui, então se eu for mostrar alguma coisa para vocês, eu vou pedir uma ajuda aí, para vocês me ajudarem, ou caso alguma coisa suma aqui, vocês também me falem, que eu não estou vendo aqui. Bom, o título da palestra até acabou não ficando muito atrativo, a pessoa só colocou o WordPress ali, mas na verdade o que a gente quer mostrar aqui é justamente a escalabilidade que a ferramenta tem. É como usar ela em grandes produções, como colocar ela para serviços pesados, até por conta dessa estigmatização que o WordPress tem. O WordPress é a primeira coisa que alguém ouve falar é um negócio para blog, então é mais ou menos isso que a gente vai discutir aqui, dá para você fazer muita coisa com ele e eu vou explicando. Então, alguém aqui trabalha com o WordPress já, alguém aqui pegou, instalou, fez plugin, então maravilha, já vamos começar aí. Bom, então esse é um pouquinho sobre o WordPress aqui, é uma plataforma bem antiga, já 8 anos é a liberação formal dele, ele já teve mais tempo que isso. Tem mais ou menos 14 mil plugins, esses números aí, devem até estar maiores que agora, mil e poucos temas oficiais, foi o CMS aberto mais baixado em 2010, certamente aí em 2011 a gente não vai achar um panorama muito diferente. Ele está se popularizando muito, muita gente está usando cada vez mais assim para diversos tipos de serviços. E tem uma estatística aí, ele é empregado em 14% dos domínios mais populares, o pessoal pegou 1 milhão dos domínios mais populares do mundo, o WordPress está pelo menos em 14% deles. Então, por que a gente propõe o WordPress? A gente pode falar assim, ele é interessante para o cliente, uma ferramenta fácil de usar, uma ferramenta que não tem muita resistência. Ele é amigável ao usuário, justamente isso, a pessoa não fica muito travada nele, mesmo porque tem o WordPress.com, então muita gente acaba tendo o blog lá, daí quando você precisa instalar o servidor do cara, prestar serviço para ele, ele já não está tão perdido com aquilo, então muita gente já está bem familiarizada. Ele é mais fácil para o designer, pode parecer que não, quando o pessoal pega de primeira viagem, mas ele é certamente mais fácil, ele tem a separação de templates e de código bem definida. E com tags amigáveis, que a gente já vai falar alguma coisinha aqui, e ele é ágil para o desenvolvedor, a API dele é bem acessível, a documentação dele é muito extensa, tem bastante coisa, muito exemplo pronto, as funções são bem comentadas e ele é compatível com grandes tarefas. A gente vai também colocar aqui que ele é amigo dos servidores, além do mais. Então, por que ele é interessante para o cliente? Bom, ele, hospedagem fácil e barata, pega P4, P5, MySQL, qualquer bodega, oferta. Estrutura SEO pronta, ele já tem boa parte do que ele já faz, está dentro do que a gente espera, por boas práticas de indexação na web. Bom, tem a possibilidade de elaborar portais unificados, com múltiplos sites, sobre a mesma instalação. Vocês já mexeram com o multisite aqui, né? O multisite, quando, essa palestra aqui, ela tem já quase um ano, então o multisite foi uma coisa nova naquele período, mas o multisite, a gente vê muitos sites usando. Que é quando você, dentro de um próprio, de uma instalação no WordPress, você consegue fazer vários domínios responderem por aquela única instalação. Aí vários sites também acabam usando aquela instalação. E isso é uma mão na roda, tanto para o desenvolvedor, tanto para a pessoa que vai mexer naquilo todo dia, né? Porque você vai publicar um negócio num site, aí você quer comentar esse conteúdo em outro site, você não precisa sair de todo aquele ambiente, logar num ambiente separado e colocar o conteúdo lá. Não, já está tudo integrado. E tem também o BB Press, o Buddy Press, né? Faz a instalação entre blogs, fóruns, rede social própria, né? Então, é um basicão aí, né? E por que que ele é fácil para o designer? Por que que, numa cadeia de produção de sites lá, quando chega no designer, ele não se bate tanto? Ele tem templates orientados por nome de arquivo, né? O nome de arquivo é uma coisa básica, né? É um paradigma que todo mundo que mexe com o computador está acostumado. Você mexe com o arquivo, você não vai ter que ensinar outros conceitos para ele. A marcação em PHP que é feita, ela é simplificada. Justamente para que as pessoas possam entender mais fácil o que está acontecendo à medida que o código é executado. Então, mesmo que a pessoa não saiba PHP ou não tenha base em estrutura de programação, ela consegue entender, até pelo nome das funções e pela remetência, o que está acontecendo. A documentação é detalhada, já comentei isso aqui. Então, principalmente nessa parte de desenvolvimento front-end, a documentação é mais extensa ainda. Bom, tem plugin que faz de tudo. Quem já instalou aí sabe que você está pensando em uma funcionalidade e tem plugin para aquilo. Então, antes de começar a colocar a mão na massa, você vai procurar se já tem uma solução pronta. Ele é popularizado, tem muitos exemplos, tem tema pronto pela internet. Isso é até meio desconfortável, porque como tem muita coisa pronta, você tem que tomar cuidado com o que você está usando. É muito comum você pegar sites que vendem temas e coisas afins, ou mesmo trechos de código, que você vê que tem falhas de segurança, que tem coisas que não são muito bacanas de você usar. Então, tem que tomar esse cuidado. A popularização traz esse problema também. Ela é boa, mas traz esse problema. E tem framework de tema. Quem é que conhece os frameworks de tema do WordPress? Tem uns três ou quatro. Os frameworks de tema são temas base, prontos para que você possa partir de alguma coisa com eles. Então, o desenvolvimento fica mais rápido. Tem aquela linha de aprendizado. No começo, tem um certo desconforto, mas depois você passa a programar com muito mais facilidade a partir do momento que você entende a proposta que aquele tema está te colocando. Bom, então, isso aí são os alguns exemplos. Exemplos da marcação simples. Então, tem aí alguns aí, até familiarize, peguei os mais populares. Home URL, The Title, The Content. O WordPress tem esse negócio. Quando começa com D, quer dizer que tem um eco dentro da função. Então, ele já vai mostrar para você ali o título daquele post. Os tags do post, ele vai mostrar para você. Lista as categorias para mim. Enquanto tiver post, você vai mostrando eles. Ou mostra só o título, ou mostra só o título, conteúdo. Então, você vê que foi pensado de uma maneira bacana. Assim, para que as pessoas possam ter uma aproximação mais facilitada. Bom, e daí tem os frameworks de tema, né? Vocês conhecem os temas pais? Tema pai? Tema pai. Então, você herda todas as características daquele tema e começa a desenvolver uma coisa nova. É uma estrutura que é montada para modificar o modular. Então, muitas vezes, você... É muito frequente você ver quando a pessoa aprende a mexer no WordPress. Ela se empolga com aquilo. E ela sai fazendo tudo na mão. Quando, na verdade, ela não precisaria, na verdade. Você tem um framework que já constrói todas aquelas páginas para você. E você quer mudar alguma coisinha pequena ou outra. Então, é para isso que servem os temas pais. E eles funcionam em uma base de callback. Que são aqueles ponteiros para a função do PHP. Que você chama uma função em diferentes fases do carregamento. Na verdade, o WordPress todo ele funciona assim. Você... Entrando em uma página do WordPress lá. A primeira coisa que ele vai fazer, antes de começar a carregar as variáveis dele, as funções dele, é perguntar. Você quer fazer alguma coisa aqui? Daí, se você quer fazer alguma coisa lá, você pode, sei lá... O que você faz antes de qualquer instanciação? Você responde uma chamada Zacks? Ou você faz um redirect? Você tem essas possibilidades. Antes de fazer qualquer consulta SQL, ele pergunta. Você quer que eu faça? Você quer fazer alguma coisa com essa consulta? Você pode pegar aquela consulta, você pode mudar ela. Você pode dar um parço na consulta. Então, na verdade, todos os plugins e os temas, assim, eles se estruturam em cima dessa... Desse modo de trabalhar. Desse modo que o WordPress propôs para trabalhar. Opa! Então, eu coloquei aqui, por exemplo, esse aqui... Quem conhece o Tematic? O Tematic é um framework de tema super popular, né? Eu gosto dele. Aqui não dá para ver muito bem, mas ele tem as divisórias aí. E eu acho ele bonitão, assim, mas você consegue, com alguma outra coisa, fazer... Por exemplo, esse aqui foi o site do WorldCamp, que teve em Curitiba. E a gente não precisou mudar muita coisa aí. Só corta aqui, bota alguma coisa ali, um CSS aqui, sabe? E você já consegue dar uma outra identidade para o site. Mas, se mesmo assim, você quiser mudar mais ainda, você pode fazer... Por exemplo, esse aqui é um site de vinhos e gastronomia, que foi feito em cima do Tematic, também, com poucas modificações. Esse tema aqui, me parece que tem quatro ou cinco arquivos só, sabe? O resto, tudo o Tematic faz sozinho. E o CSS, né? Então, eu vou tentar mostrar alguns exemplos, à medida que eu for falando aqui, para não ficar, né? Texto, texto, código, código, né? E até o WorldCamp, é interessante esse... Ele teve em 2010, em Curitiba. Organizado pela gente mesmo. E vai ter agora, em 2012, novamente. Então, essas atividades, essas palestras que a gente pega esse conteúdo, o conteúdo dessa palestra e fornece, até foi porque a gente não conseguiu... Como que eu posso dizer assim? A gente não conseguiu abrir mais inscrições por WorldCamp por conta de estrutura física. Então, a gente tenta levar essas informações mais para frente e até deixar o convite aí, né? Foi bastante gente em São Paulo. O pessoal que tiver afim aí, é uma carga interessante. E vai ter em São Paulo, parece, esse ano também, o pessoal está organizando aí. Então, é o evento para a WordPress, né? Então, por que ele é ágil para desenvolvedor? Ele, como eu já falei, interfere no comportamento padrão a partir de ações e filtros. Ações e filtros são os ganchos, que a gente chama, né? Esses callbacks. Então, à medida que o WordPress carrega, ele vai perguntando o que você quer fazer aqui, o que você quer fazer aqui, o que você quer fazer aqui. E lá você pode inserir código, modificar código, suprimir saídas, né? E com isso você monta o layout que você precisa. Essa palestra aqui, se você procurar no SlideShare, lá, no WordPress, no Nismasqueta, você acha ela já. Mas eu vou, depois, quem quiser, pode vir conversar aí, eu passo tudo aí. Os campos personalizados já são uma funcionalidade antiga. Quer dizer que cada post do WordPress pode ter informações adicionais. E até se der tempo, eu vou mostrar no finalzinho aqui, mas como é que faz. E os tipos personalizados de conteúdo. Isso aí foi uma bela sacada da versão 3, que até então o WordPress, ele trabalhava só com post e página. Tudo que você colocava lá dentro, ou era post, ou era página. A partir da versão 3, você pode ter qualquer coisa. Você pode ter post, você pode ter página, você pode ter autor, você pode ter livro, você pode ter qualquer outra coisa. Eu vou mostrar alguma coisinha ali também. E a estrutura é pronta para cache em HTML estático. Essas são alguns plugins que fornecem essa funcionalidade, que é muito útil e ajuda bastante no desempenho. Bom, o que é hook, então? Os ganchos, né? Que eu já expliquei. Ele vai verificando no carregamento, se você quer fazer alguma coisa lá. O problema disso é que, hoje, eu fiz um... Eu dei um grepe aí, foi semana passada, e deu 2.000 e alguma coisa. Isso é 1.500 aí, é para... É para a versão 3.1, 3.0, ponto alguma coisa. Agora está na versão 3.1, já tem muito mais. Quer dizer, qualquer coisa, o pessoal que desenvolve WordPress, qualquer coisa que eles fazem, eles se preocupam em colocar uma oportunidade de callback dentro daquela função ou dentro daquela seção de código, para que os desenvolvedores não precisem mexer no core do WordPress para modificar ele. E qual que é o problema? Por que eu tenho aquela exclamação lá? Porque isso é quase impossível de documentar. Só os hooks mais importantes são documentados. Então, só os hooks mais importantes, você vai lá na documentação, consegue ver um exemplo de como é que usa, consegue ter uma explicação. O resto é só olhando no código. Só olhando no código. Isso é um ponto fraco, mas que, por outro lado, vem em contrapartida de um grande benefício. E também, esse mesmo suporte dos hooks, você pode implementar num plugin, no tema. Tem aquele plugin lá, o Contact Form, que faz formuláriozinho de contato. O cara enfiou os hooks lá no meio, as chamadas, os callbacks, e você pode fazer, pode mexer lá. Tanto que o cara pegou e fez um outro plugin, o DB Extension. Tudo que ele faz, ele guarda no banco de dados. Então, vamos supor lá, tem um contato, tem um formulario de contato na tua página lá, as pessoas podem mandar e-mail através dele, e todos esses e-mails vão ficar guardados no banco de dados. Isso foi interessante aí para o desenvolvedor do plugin. Bom, então, tem alguns aí, né? Init, é antes de qualquer coisa. WP-RED, depois que ele terminou de carregar a sessão RED, para que você vai usar? Para inserir JavaScript, para inserir código do Google, ou para qualquer outra coisa aí. Pre-get-posts, é antes de pegar os posts. Então, vamos supor que você queira mostrar, verificar, por exemplo, permissão. Aquela pessoa, com aquele usuário, ela não pode ver aquele post. Você vai usar alguma coisa parecida. Shutdown, terminou. Então, com o init, com o shutdown, você consegue saber a instalação de memória, você consegue saber tempo de carregamento, várias outras coisas, assim, mais relacionadas ao servidor. Porque ele também te dá essa oportunidade. E os filtros, né? A diferença entre hook e filtro é que filtro vai tratar conteúdo. Então, o filtro, você vai tratar o conteúdo de um post, sabe? Você pode, sei lá, quer botar um negocinho do Facebook embaixo, lá para o pessoal compartilhar, você apende ali no, dá uma pende ali no decontent, né? Except length, você vai escolher o tamanho do resuminho, né? E assim por diante. Então, se você começar a procurar lá, se você der um grepe do action, ou no código fonte, lá você vai ver a cacetada de coisa lá que o pessoal coloca. E que, no final das contas, tem muitos que você nem sabe, e você tem que ir lá procurar, que poderia ser muito útil. Bom, então, tipos de post taxonomia, né? Taxonomia é a categorização, né? O que são as categorias hoje. A categoria, na verdade, pode ser qualquer coisa. Então, esse qualquer coisa é uma taxonomia. Então, são as variações dos tipos padrão. Aquilo que eu já expliquei para vocês, né? E você consegue fazer o tratamento de dados adicionais. Você estende todas as possibilidades que o WordPress poderia oferecer. Se antes as pessoas estavam presas, só trabalhar com página, 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 geralmente as pessoas dividiam assim. Página é o que é estático, né? E post é o que vai ficar mudando, né? E essa era a divisão padrão. Então, essa divisão era prejudicial, porque nem sempre você quer que uma página seja uma página, né? No contexto que o WordPress oferece. Você quer variar esse tipo de conteúdo. Então, você consegue montar praticamente qualquer tipo de site, né? E vou até explicar algumas coisinhas assim. Então, vamos supor aqui, ó. O exemplo de post taxonomia, né? Então, você tem lá, você quer fazer um site de um time, por exemplo. Você vai ter os campeonatos, né? Você vai ter... Daí, dentro desses campeonatos, você vai ter o título, o time, os times que fazem parte dele, a duração desses campeonatos, né? A taxonomia, o tipo de campeonato, sei lá, série A, série B, né? Assim por diante. Você cadastra os times, você cadastra os jogadores, enfim. Você pode fazer essa sectarização. Isso aqui não é tão abstrato. Porque, na verdade, o site do Coxa foi feito assim, né? Lá de Curitiba. Bom, o site do Atlético foi feito em Asp, né? Então, a gente aproveitou e fez o site do Coxa em WordPress. E ele tem toda essa estruturação, né? O pessoal cadastra todos os campeonatos lá. O pessoal cadastra todos os times. Faz aquele acompanhamento ao vivo, né? Tudo em cima desse tipo de diferenciação de conteúdo. Bom, então, o que é multisite, né? Multisite é, também, já falei alguma coisa aqui, são vários blogs sobre a mesma instalação. Você consegue até colocar diferentes domínios. Você pode ter uma rede social própria, né? Você pode ter um fórum próprio, né? Isso, para comunidades, é especialmente importante, né? Quando você quer reunir um grupo de informações, você quer possibilitar que as pessoas entrem em contato umas com essas outras dentro da tua estrutura, quer que elas tenham um fórum, né? Aí os usuários são independentes por blogs, né? Os usuários, ele pode ser só um usuário do fórum, você pode pegar o usuário do fórum e colocar ele para tocar um site. Você pode criar um site para o cara. Enfim, você faz, nossa, faz tudo, assim. É bem interessante. Daí, o nome do blog, você usa o htaccess ou mesmo você pode referenciar em um wildcard, né? Subdomínio para fazer eles responderem. Então, por exemplo, esse aqui é o site da Bicicletada. A Bicicletada de Curitiba, né? Vocês têm a Bicicletada em São Paulo também. Movimento Social pela chamada de infraestrutura cicloviária, mobilidade e tudo mais. E tem os fóruns, né? Nossa, ficou ruim. Mas, enfim, o pessoal discute ali, ó. Passeios, cicloturismo, oficina de bike. Tem mil e não sei quantas pessoas cadastradas lá e as pessoas vendem bicicleta ali. As pessoas, é... Ah, quero trocar a chaveta da minha CC de 89. Pergunta lá, o cara, alguém aparece respondendo para você. E tem um lance interessante lá, que são as... A reputação, né? Eu tenho 417 pedaladas, né? Você comentou num post e você ganhou uma pedalada. Você foi lá no fórum e ganhou mais um pouco... Algumas pedaladas, né? Enfim, daí isso é... Aqueles pontos, né? Já era uma... Bacana, assim, você consegue fazer essa integração. Aí cada um tem uma timeline, que nem o Twitter, né? Você pode ver a timeline de todo o site, né? Ó, fulano comentou não sei aonde. Fulano escreveu um post em tal blog, né? Isso é bem interessante. A versão 1.5 do Budapresor já está bem... Está bem mais sólida, está pronta para uso. Antes disso, eu estava meio crítico fazer essa utilização. Mas hoje, se alguém quiser, pô, é só pegar lá, adicionar novo. Você instala o plugin lá e pronto. Está tudo instalado. Ele funciona sem nenhum tipo de personalização. E por que ele é compatível com grandes tarefas? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais de servidor. Um pouquinho mais de desempenho, né? O Word Express, ele tem um problema. Que essa conta foi feita lá, de volta naquela... Eu tinha que referenciar a versão. Mas ele tem um problema que é compartilhado pelos outros CMS, né? Drupal, Jumla... Ninguém vai fugir muito desse problema. Porque se você quer dar todas essas funcionalidades para o usuário, você quer ficar fazendo verificação a toda hora, para o desenvolvedor poder colocar a fração de código lá. Você quer fazer aquelas funções... Aquelas funções que devolvem... Que já exibem o conteúdo, né? Que elas ocupam duas funções. Uma para buscar o conteúdo, outra só para exibir. Enfim, você não... Não adianta. Você vai escrever código e esse código vai ocupar a memória. Então, quando eu contei, o Word Express tinha 4 mil e não sei quantas funções, 100 e não sei quantas classes, 5 mil e não sei quantas variáveis. É coisa pra caramba. E isso, numa alocação básica, dava uns 32, 31... 32 MB de alocação de memória. Então, ou seja, você entrou no site lá, deu F5, 30 MB de memória de servidor. Isso não é pouco, né? E até eu entendo isso. Porque o Word Press tem uma variável global gigantesca que ele guarda lá todas as SQL que ele fez. Ele guarda todas as informações de permissão que os usuários possam ter, que o usuário que você está acessando tem. E é muito útil essa variável global. Você pode inferir no comportamento do carregamento de uma forma bem fácil. Mas tem esse problema. Ou seja, pra grandes sites, você vai ter que usar cache. Você não vai conseguir fugir muito disso. Ou você vai pra um servidor parrudíssimo, fala pros caras, dimensionar a base de dados, dimensionar o servidor pra conteúdo estático, ou você usa cache. É que o cache, na maioria dos casos, resolve os problemas de desempenho que o Word Press passa a ter. Bom, então, na verdade, eu vou colocar aqui soluções trazidas por várias pessoas no WordCamp, que foi bem interessante. Alguma delas eu implementei, eu posso defender mais detalhadamente. mas tem aqui, por exemplo, antes de mais nada, você vai tratar a tua própria equipe. Não adianta você querer ter um site enorme, que faz tudo, mas se ele está mal construído, se ele não ajuda com desempenho também. Então, tem algumas coisas bem bestas, que se você definir na tua equipe de desenvolvimento, você já consegue sanar os problemas. Por exemplo, você para o que você gosta de instalar o plugin pra tudo, sabe? Qualquer coisa que você queira, você vai lá e instala um plugin novo. Ah, porque aquele plugin faz isso. Mas aquele plugin também traz um monte de coisas que você não vai usar. Então, vai lá, pega daquele plugin a fração de código que você quer, ou bota na mão mesmo o HTML ali no tema, sabe? Pra que você tenha aquele... O que é muito frequente é aqueles botãozinhos pra compartilhar, né? Tem uma cacetada de plugin que faz isso, compartilha em todas as redes sociais. Você precisa disso, você precisa que ele coloque na tua base tudo aquilo, que ele fique chamando tudo aquilo cada vez que você quer carregar. E não, você simplesmente faz um... Coloca na mão lá que você está salvando bastante desempenho. Protege de fluid, de comentário, né? Que são os ataques, né? Eu devia ter colocado ali o Akismet. Akismet é uma base feita pela Automatt. A Automatt é a empresa hoje que toca o WordPress na frente e eles têm um set de servidores que servem pra validar comentário. Então, toda vez que alguém faz um comentário no teu blog, esse comentário é enviado pra lá e ele é validado frente ao que todas as outras pessoas já falaram daquele conteúdo. E então, Viagra ou qualquer outra coisa vai ser um spam. Então, ele já vai marcar como spam, né? E funciona muito bem. É muito difícil você ter um falso negativo. Então, seguir recomendações do Google com o Firebug lá, você faz aquelas medidas de desempenho que ele dá, aquilo também resolve bastante coisa. Então, daí você pode começar a pensar em servidor, porque inferir em servidor é sempre mais difícil, né? Isso aqui, geralmente, é quando você não está... você não tem acesso à equipe de sysadmins, ou quando você não tem... não tem como mudar o servidor, você está contratando uma hospedagem. Bom, daí você tem os sistemas de cache, né? Que tem o W3 Total Cache e o WP Super Cache. Esse WP Super Cache, inclusive, ele é usado no WordPress.com, lá. O pessoal fez algumas modificações menores nele pra conseguir adaptar ali, deixar ele funcionando lá pra... pra ajudar no desempenho. Então, o que que ele faz? Ele carregou uma página, ele vai guardar essa página, a próxima pessoa que vai ver, que for tentar visitar essa página, não vai nem fazer o servidor entrar no banco, não vai fazer nem o servidor, quer dizer, ele vai entrar no PHP, não vai fazer o servidor rodar rotinas de PHP lá, ou seja, ele vai demonstrar um HTML estático. Isso ajuda bastante, e, principalmente, quando o HTML já está compactado. Ele faz a compactação padrão dele lá e zipa também, né? Que os navegadores hoje têm suporte. Então, também você pode trabalhar com camadas e requisição do servidor. Vocês conhecem o Varnish? O Varnish é um... Você está lendo no Nginx, que ele funciona como um front-end com Apache. Então, além do cache do próprio WordPress, você ainda tem o cache do servidor, que o Nginx vai receber as requisições, e só se essa requisição realmente tiver que ser processada, ele vai fazer essa requisição para o Apache e vai guardar a requisição para as próximas pessoas que forem visitar. E essa solução também, ela é matadora, assim. Você consegue fazer... Mesmo com o WP SuperCache, se você tem problema de escalonamento, você faz essas camadas de servidores que já resolve bastante coisa também. O Apache com o MainCache, que é o módulo dele, que ele faz o cache de memória das rotinas mais frequentes, WP SuperCache, e o processamento com o RapperDB. O RapperDB, ele é um plugin feito, novamente, pela Automattic. Automattic é a empresa que fez, que concebeu o WordPress a princípio, e ela vai dividir várias bases de dados, entre bases de dados de escrita e bases de leitura. Então, geralmente, as pessoas, quando visitam o site, raramente elas estão colocando conteúdo, elas estão colocando um comentário, ou elas estão precisando que você escreva na base. Não, elas só estão lendo. Então, você distribui várias bases de dados, só para leitura, e guarda uma pré-escrita, uma principal pré-escrita, tanto para as pessoas que tocam o site e colocarem o conteúdo em produção, tanto para essas pessoas, quando precisarem fazer comentário. Então, você modulariza os acessos. E, de fato, é uma coisa que o pessoal faz muito. O WordPress.com, eu vou falar no final, ele é uma instalação do MySQL só. Só uma instalação. Ela está replicada em... Você quer falar? Oi? Você divide várias bases? Dá, dá. Você divide várias bases. Na verdade, você replica o conteúdo. Você consegue colocar, eu quero a tabela de post nessa base, eu quero a tabela de comentários nessa base. Você consegue fazer isso. Mas o plugin não faz isso. O plugin divide, ele faz replicação de base para facilitar o acesso, para deixar mais rápido. E servidor emergencial? O WPCypercast vai gerar as páginas estáticas. Então, se você nunca apagar essas páginas estáticas, você consegue fazer um redirecionamento. Quando você não tiver o servidor, por exemplo, você só dá um redirect para a raiz daquela pasta e a estrutura da pasta já é exatamente a URL do conteúdo que ele monta. Então, mesmo sem precisar reescrever o endereço ou fazer redirects dentro do WordPress, você consegue ter um conteúdo estático. Então, teu site caiu, então você já deixa uma rotina pronta lá no servidor para que se o site não responder, você já está com o usuário lá para a cópia estática do teu site. Então, por mais que o site não esteja dinâmico, o usuário não vai ficar na mão. Isso também é uma coisa bem feita, bastante feita por aí. Bom, e daí? Eu vomitei conteúdo técnico aqui, a gente falou de métodos de movimento, a gente falou dos plugins, falamos de tudo, mas o que dá para fazer com tudo isso? Então, eu coloquei alguns exemplos mais emblemáticos de soluções feitas em WordPress. O TechCrunch, que é um blog super famoso, um site super famoso, ele está em WordPress. Todo esse esquema que eu expliquei para vocês, camadas de servidores, cache interno do WordPress, é bastante usado. O Mashable também, ele está em WordPress. a CNN tem 40 blogs em WordPress, pessoas, jornalistas escrevem lá. 91 Rock, que é uma rádio de Curitiba lá, tem 30 blogs no WordPress também, os colunistas, o pessoal, os músicos, as bandas, tem blog. New York Times tem 70 blogs. O Adobe, tem os blogs para usuários, para líderes de comunidade, essas coisas também, são 1.200 blogs servidos em uma instalação no WordPress. A Go.com tem os blogs no WordPress também. O pessoal da Go.com já me explicou como é que eles fazem lá dentro. Então, esses blogs de novela, os programas, é tudo WordPress. Eles fazem a agregação desse conteúdo nas capas, mas internamente é tudo WordPress. E já que é para ser ignorante, a gente bota o WordPress.com também, lá com os 20 milhões de blogs. uma instalação no WordPress, e uma base de dados. Aqui, as curiosidades do WordPress.com, quem trouxe essas informações aqui foi o Zé, Zé Fontainhas, que toca o WordPress lá em Portugal. E, bom, todos os plugins disponíveis são reescritos, então, quando uma pessoa faz um plugin que o pessoal do WordPress.com acha interessante, eles reescrevem o plugin inteiro, para que aquele plugin atenda às normas de qualidade, para que eles tenham certeza que o plugin não vai interferir na produção. A versão é Bleeding Edge, Bleeding Edge quer dizer, eles não têm staging, eles não têm revisão de código. Ou seja, é um grupo pequeno de programadores, eles confiam muito entre eles, e, à medida que eles fazem as modificações, eles comitam a modificação, a modificação já vai para a produção. E, nesse esquema, eu até lembro que falaram, assim, dentro de não sei quantos anos, o WordPress.com saiu do ar, uma vez, uma coisa assim, tem funcionado super bem. Ou seja, ter um blog no WordPress.com, é uma ótima maneira de saber o que vai sair nas próximas versões de WordPress. E, o deploy, é, deploy contínuo via sandbox, que eu já falei, e sem staging de código. E, tem algumas outras aqui, que eles colocaram, são, esses dados também aumentaram, porque eles fizeram a importação de todos os blogs da Microsoft, né, tinha aquele, a, a Microsoft.com tinha uma plataforma de blogs, e não sei por que motivo, não aguentaram e pagaram o WordPress.com pegar tudo deles, né, então, esse número, o número de blogs, 20 milhões, foi crescendo, 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 que eles importaram todos esses blogs da Microsoft. Então, são 200 comentários por minuto, 250 posts por minuto, são 2 bilhões de associações por mês, banda pra caramba. São, é, são 1.500 servidores, espalhados pelo mundo inteiro, eles terceirizam, essa, essa estrutura, essa estrutura de servidores, para a replicação de base de dados, e de, e de conteúdo estático, ou seja, quando você faz o upload de uma foto lá, ela vai para um servidor diferente, para onde você está lendo a base de dados. São 4 data centers, em 3 nuvens, né, um codebase só, e um banco de dados, eu falei algumas vezes aqui. Então, né, com isso, né, é extremamente razoável, você escalar o WordPress. O WordPress é uma ferramenta, bem madura, né, para colocar, para ser colocado em grandes produções. e, e eu até, ia explicar aqui, eu não sei, que horas são, até que horas vai a palestra aqui? Porque eu não sei se eu ia conseguir colocar aqui, eu separei um exemplinho aqui, eu fiz um, eu fiz um, uma instalação testa aqui, para mostrar para vocês. Então, tem uma instalação testa aqui, para explicar como é que funciona os, os conteúdos, os conteúdos personalizados. então, eu fiz, eu declarei aqui, opa, vai ficar difícil aqui, eu esperava ter, é, eu declarei aqui, está bem ruim de ver, mas são, são dois post types, né, eu criei livros, e autores, para explicar como é que, como é que funciona aqui, e daí, você tem aqui do lado, já, tem os posts, os livros, né, os autores, né, e você pode ir criando, à medida que você precisar disso. Então, tem um plugin bastante interessante, que é o Custom Fields, vocês conhecem? Quem conhece o Custom Fields aqui? Não? Vocês conhecem? Um plugin bem interessante, que ele faz isso para você, já. Então, dentro de livros, lá, sei lá, né, você quer colocar um livro lá, sei lá, um livro qualquer, dentro desse livro, você consegue, você consegue colocar, informações personalizadas, eu ia colocar, eu ia fazer umas demonstrações aqui, mas está muito ruim, para eu enxergar, mas, enfim, aqui você tem um livro, e vamos supor, você quer fazer uma entrada de autores, para esse livro, então ele faz aqui, já. Né, ele suporta todos esses, todos esses campos, então, se você quer que é um campo que seja uma data, ele já vai colocar lá, o pique do JavaScript, para você, se você quer um campo que seja, uma cor, ele já vai colocar lá, o pique da cor, para você selecionar, então você pode escolher, tipo, relação aqui, então, tipo, relação, vamos supor aqui, é, os autores dos livros, eles se relacionam com os livros, né, então você pode colocar, o livro, aqui, então, quando você for, quando você for, colocar um autor, você vai poder escolher, qual o livro que ele, que ele escreveu, vamos ver aqui, se vai dar certo, porque, não sei, se eu marquei tudo, também, sei lá, esse livro aqui, um exemplo, você escolhe a foto do autor, tudo mais, aí ele não colocou, mas eu marquei alguma, eu deixei de marcar alguma coisa ali, que aqui eu não estou vendo nada, bom, quem quiser conversar sobre isso aqui, estamos disponíveis aqui, gente, então, muito obrigado, aí, pela, pela audiência de vocês, aí, fica à disposição de perguntas, aí, se vocês queiram, você falou sobre o BuddyPress, cara, ele, ele teve uma atualização bem bacana, agora, a última, há pouco tempo, mas ele ficou muito tempo sem atualizar, não acha, meio arriscado, acreditar nessa, nessa galera de novo, não, e eles deixarem esse projeto, em Standby, da mesma forma que foi da outra vez, que eu conheço várias pessoas, que deixaram de usar, por essa falta de atualização e tal, é, teve um, isso é bem verdade mesmo, teve um desacondamento, aí, que da versão 1.3, até 1.5 agora, né, eles ficaram, de fato, um tempão, reescrevendo, toda a estruturação interna, só que ao mesmo tempo, que eles não atualizavam, não vinha a versão nova, isso estava claro lá, então, se você fosse buscar a versão de desenvolvimento, lá, ela estava sendo feita, é, o pessoal estava, comitando, o pessoal estava mexendo nela, mas, você quer tirar a tua dúvida, você pega e você instala, né, essa, essa última versão 1.5, eu posso dizer, eu coloquei em produção e tal, e, poxa, está funcionando muito melhor, inclusive, o set de filtros e hooks que ela tem, é novo, né, é novo, é uma nova estruturação, então, você consegue mudar o comportamento do bodypress, de uma forma que você não conseguia antes, tanto que antes, né, até, até achava estranho, eu usei em produção algumas vezes, nas versões anteriores, mas, eles falavam lá em cima, não usem produção, não usem produção, porque a gente não garante esse código aqui, agora sim, agora eles estão falando, agora tem uma versão que vocês podem, mandar para produção, né, mas, é um projeto muito bom, é um projeto muito bom mesmo. Aproveitando, falando do bodypress, na versão até 1.3, é você, se você fosse procurar temas, você encontrava alguns poucos temas, que diziam, ah, esse tema é compatível com o bodypress, a gente perguntar é, é muito complicado, você pegar um tema que você gosta, e você conseguir adaptar ele, para todos os tipos de páginas, que o bodypress cria? É, é muito complicado, é, essa realidade não mudou, o bodypress tem um ponto fraco, exatamente esse, são os temas, são os temas dele, tem um tema, bem interessante, é o Facebook, que é um tema igualzinho ao Facebook, né, então você pode instalar uma rede social lá, e tal, diz que ele simula, faz as atualizações para você, e tal, mas é muito personalizado, né, isso era na versão 1.3, alguma coisa, não sei se agora vai ter, mas de fato, você construir toda a interface, de todos os fóruns, você construir a listagem, de todos os usuários, é, os perfis, você começa a pensar em todas as páginas, que ele gera, é muita página, então se quer, se quer começar um tema do bodypress, é, é um projeto, você não, né, mas o tema padrão do bodypress, ele é bem modificável, assim, ele tem os, os hooks próprios dele também, dá para mudar bastante coisa, não dá para detalhar muito, né, você não pode, você não pode deixar o designer, propor o layout, antes de você conversar com ele, você vai ter que, você vai ter que definir algumas diretrizes, de layout, dentro, dentro das possibilidades que ele dá. Você sabe dizer, mais ou menos, algumas diferenças, entre o bodypress e o JunSocial, que é o, que é o bodypress do Junla, sabe dizer assim, qual que é mais completo, qual que não é, qual que seria mais indicado para, qual o tipo de rede social, você tem uma noção um pouco disso ou não? Então, eu não conheço o, o JunSocial, o JunSocial, eu não conheço, eu já vi ele instalado e tal, já mexi nele, mas não abri código, não mexi e tal. Mas é aquilo que a gente estava conversando, assim, hoje o bodypress está bem maduro, né, ele está, antes, o pessoal pedia muito, né, pô, o bodypress é tão legal, o bodypress faz tanta coisa, né, pô, mas não tem rede social para ele, sabe, mas é bem isso, você criar uma rede social é um baita de um projeto, sabe, então, criar um tema para a rede social é um baita de um projeto, então, o bodypress integrado com o recurso do multi-site, ele se dá bem? Se dá muito bem, se dá muito bem, essa última versão ficou excelente no multi-site, né, antes tinha umas deficiências, o multi-site era muito defeituoso, hoje o multi-site, a partir do momento que ele foi integrado ao core, ele foi muito aperfeiçoado, né, então, antes tinha o, tinham duas versões do wordpress, se você lembra, wordpress.mu e wordpress, né, mas não tem mais isso, ele foi integrado para o core, por quê? Porque a equipe que desenvolve admitiu todos os riscos, entendeu a, entendeu os benefícios daquelas funcionalidades e, simplesmente, colocaram para dentro. Na 3.3.1, você liga o multi-site no código ou é em menu mesmo? Você liga no código. No código? Liga no código, Deus me liga, liga no código. Inclusive, o, o, esses custom, esses advanced custom fields aqui, não sei se vocês sabem, mas você exporta em PHP, né, você gera aqui na interfacezinha dele e tal, e dá um dump do PHP dele, e esse PHP você coloca no código. Então, por mais que o teu cliente queira ser administrador do site, você não vai deixar ele ver tudo isso que eu fiz aqui, sabe, você vai, você vai dar já a estruturação pronta para ele, né, então é isso. Isso aí. Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu só queria colocar um ponto importante aqui, pelo, que você falou no começo lá, é que tem, tem gente que tem muito, uma, como que eu falo, uma resistência, achando que o WordPress pode ser usado só apenas como blog. Eu trabalho com o WordPress, já deve ter mais ou menos um, quase um ano, por aí, eu comecei com a influência de um amigo meu, e a gente trabalha numa agência digital, tudo que a gente faz hoje, a gente usa o WordPress como CMS. Todo site que a gente faz, todo layout é customizado, o designer faz o layout dele, sem preocupar com nada. Faz o layout dele, e a gente implementa com o WordPress. As funcionalidades que o WordPress não tem, que a gente não encontra no, no repositório de plugins dele, a gente desenvolve um plugin para poder atender a necessidade do cliente. Então, eu queria colocar que é muito importante isso, você utilizar o WordPress para um gestor de conteúdo de um site. Além de tornar muito rápido o desenvolvimento, você cria, como se fosse o seu próprio CMS, você já tem seus arquivos, seus templates prontos ali, para poder reutilizar eles, e facilita o desenvolvimento, facilita a sua criação, você pode expor suas ideias do jeito que você quiser, que não vai te atrapalhar em nada. É fantástico isso aí, usar o WordPress nesse ponto. Não, isso aí é o objetivo da palestra transcrito, né? Oi. Falar no microfone ali. Lá na empresa também a gente acaba usando dessa mesma forma que ele falou. Só que a única dificuldade que a gente tem ainda é com lá, para a gente. A gente tem designer, mas falta programador. É, então, o WordPress tem essa possibilidade, né? Ele aproxima o designer do trabalho do programador, a partir do momento que ele não vai mexer com classes, se for fazer isso aqui no Django, ou não Jula, no Django, ou qualquer outra no Unrub, essas coisas, você vai ter que ter toda a metodologia de projetos clara, né? Você vai mexer com... Não que você não mexa com orientação de objetos, mas você vai ter que mexer com orientação de objetos propriamente dita, né? Você vai ter que fazer a coisa bem mais detalhada. O WordPress não, o WordPress, como ele trabalha com arquivos, né? Esse arquivo representa aquela parte do site, esse arquivo representa essa parte do site. E você pode nomear os arquivos de uma forma dinâmica, que ele vai procurar aquele arquivo. Isso é muito fácil para o designer. Isso, pela minha experiência, mostra que isso é uma das coisas mais fáceis para o designer. Mais uma aqui. Oi. Se eu tenho um portal grande já de notícias, de uma revista que já tem 4 mil, 5 mil artigos em Jula, como que está a situação atual do WordPress para você conseguir portar esse site para o WordPress, importando a base de dados? Como que está isso hoje? Então, o WordPress tem as funções específicas para inserção de conteúdo. Aquilo que você faz no administrador dele, né? Ó, escrevi post e tal, não sei o que, você pode fazer em código, né? Tem as funções, insere esse post para mim. Então, as migrações mais complexas, né? Eu não sei como é que está a migração do Jula, né? Mas as migrações mais complexas, você faz no script de 50 linhas ali, isso importa tudo, sabe? Então, faz uma consulta, vai lendo a consulta. Inclusive, o WordPress, ele pode ler várias outras bases, né? Então, ele tem uma classe própria para SQLs, né? Então, de dentro do WordPress mesmo, você abre a conexão no outro banco e vai rodando a rotina e inserindo o post no teu blog, tá? Então, é uma solução. É possível, por exemplo, o site que hoje opera em um banco, é Jula e tem um banco. É possível que o WordPress consiga rodar em cima desse banco do Jula sem criar um banco próprio? É isso, é complicado. Você ia mexer na estruturação das colunas, né? E o WordPress tem uma coisa muito particular, que são as tabelas meta, né? Não sei se vocês já abriram as tabelas do WordPress lá. Ele faz aqueles meta valores, né? São tabelas com três colunas, né? Uma coluna é o significado daquela linha e a outra coluna é o valor daquela linha. Então, isso é ruim em desempenho, sabe? E é ruim em dimensionamento do banco de dados. Mas, por outro lado, você diminui o número de tabelas e você deixa com que os plugins usem isso à vontade. porque você não amarra o esquema de dados, né? Você não amarra as colunas, né? Então, justamente por isso, assim, se você quer... Essa coluna, não sei como é que está colocada no Jula hoje, mas você vai ter que fazer essa reinterpretação. Só fazendo comentário do que ele falou aqui, cara, se você tem o site em Jula, você faz com o script, cada um tem uma ideia, cada um desenvolve do jeito que quer, né? Mas, joga seu Jula fora, cria um script, manda para o WordPress, que vamos embora, que rola muito mais do que você utilizar. Tem script que você consegue importar todos os seus arquivos, todos os seus posts, jogar no banco do WordPress, para não ter que ficar fazendo gambiarra. Utiliza todo o banco do WordPress mesmo, que tem todas as colunas, todas as tabelas, igual você falou, as tabelas que tem meta-informação lá, que vai ser muito utilizado para isso. Então, é fácil você criar um script, fácil, sim, para quem programa, para quem já entende o WordPress e quem entende do Jula também, para poder fazer isso. Lógico que não é qualquer desenvolvedor que vai dar conta de fazer isso, mas você consegue facilmente migrar o conteúdo de um para o outro. A experiência que eu tenho no Jula, desculpe, pelo menos, é que quando eu precisei trabalhar com ele e tal, é que ele tem muita coisa. Os sete bases, a instalação dele já é muito complexo. Então, o WordPress funciona na outra base, à medida que você for precisando das coisas, você vai colocando. Só para reforçar o comentário dele, também sobre essa migração do Jula, teve um projeto que a gente, onde eu trabalho, precisou fazer exatamente isso. Era um portal muito grande, esse portal já tinha mais de oito anos de funcionamento, todo em Jula, e a gente propôs desenvolver esse site todo de novo portal, só que em WordPress. a gente precisava pegar todo o conteúdo lógico, que era o portal inteiro. A gente utilizou um plugin, existe um plugin que ele faz essa migração, faz a migração toda da base de dados do Jula para a base de dados do WordPress. Algumas coisinhas mínimas, por exemplo, esse Jula que eu trabalhei, ele tinha sido modificado alguns itens dele. Então, alguns itenzinhos, a gente fez pequenos SQLs nos scripts para poder pegar exatamente todos os dados. Só que esse plugin, ele faz exatamente tudo. Não tivemos problema nenhum, o site já está rodando todo em WordPress. O site, depois quem quiser acessar também, chama lagoinha.com e foi bacana demais. O plugin, se eu não me engano, Jula2 WordPress ou Jula Migration? É um dos dois. É, o site que eu mostrei da bicicletada aqui, ele estava funcionando há seis anos no PHP BB. Então, essa importação teve que ser feita também para o WordPress. Daí eu tive que fazer um plugin para isso. Então, a metodologia não vai fugir muito dessa. Você vai fazer migração, você vai fazer um pluginzinho que se adapta à estrutura velha do site. É isso, gente? No mais, estamos aí disponível. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.